Fala nação alvinegra, isso aqui é galo, tem que respeitar. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Lançando aqui o vídeo pré-jogo de hoje à tarde. Jogo que é vencer ou vencer, 13 e Souza no estádio Amigão. Antes de tudo, queria pedir para você se inscrever no canal. Passamos aí os 300 inscritos, 310 inscritos. Vamos lá ir na meta de 350 inscritos, é a nossa próxima meta, tá? Então se inscreve, deixa o like aí, que é muito importante. E ativa também as notificações, ativa o sininho aí para receber logo de cara. Sempre que tiver um vídeo novo como esse, é importante que você receba, por exemplo, um vídeo como esse logo quando ele subir, que é o pré-jogo, né? Então você já recebe quentinho aqui a nossa resenha pré-jogo antes da partida do galo. Então, hoje à tarde, às 4 horas no estádio Amigão, nós teremos 13 e Souza, válido aí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O 13 até agora tem dois empates, um em casa e um fora, e uma derrota que foi aquela na abertura contra o ABC por 1x0 aqui mesmo no Amigão. Então, o 13 hoje já passou da hora de se reabilitar, deveria ter se reabilitado no final de semana passado contra o Central. Era o jogo propício para essa reabilitação. Depois de uma boa performance contra o Atlético Cearense, lá no Ceará, mas infelizmente o 13 fez uma partida muito abaixo novamente. O primeiro tempo foi para ser esquecido, o segundo tempo o time melhorou um pouco com as mudanças, mesmo assim não conseguiu sair com a vitória, apenas com o empate, depois de estar atrás duas vezes do placar contra o Central. E aí hoje o 13 vai jogar contra quem? Contra um velho conhecido, contra o Souza. Souza que vem embalado, vem de vitória no meio da semana, foi o jogo que fechou a rodada, o Souza venceu o Campinense por 3x2 e assumiu a vice-liderança do grupo. O ABC é o líder e o Souza é o vice-líder, com seis pontos, e aí tem uma ruma de times com quatro pontos, o Campinense, o próprio Central, o Atlético Cearense, o América de Natal, e 13 e Calcaia, que são os dois que estão abaixo no fundo da tabela, com dois pontos ganhos. O Calcaia que já jogou ontem, tem um jogo a mais, então não fomos ultrapassados pelo Calcaia. O Calcaia segue na última colocação do grupo, quando empatou em casa contra o América de Natal. Um ótimo resultado pra gente, tá? Um empate, o América de Natal era favorito, se vencesse, já ia dar um bom passo ali, já também, como o ABC, pra trilhar o caminho de um favoritismo pra classificação, mas isso não aconteceu. O América de Natal vem realmente numa fase muito delicada, o time perdeu o clássico pro ABC no final de semana passado. A gente sabe que o América de Natal só tem, tá no desespero nessa Série D também, porque se não subir vai ficar sem calendário no segundo semestre do ano que vem. E teve a oportunidade de se reabilitar ontem contra o Calcaia no Ceará e não fez. Empatou, vencia por 2x1, mas tomou o empate. E aí se complicou, né? E aí uma vitória do 13 hoje faz o 13, pode dar um salto na tabela dependendo dos outros resultados. Lembrando que Central e Campinense se enfrentam em Caruaru às 15 horas. E na mesma hora o ABC recebe o Atlético Cearense. ABC é muito favorito pra esse jogo. A gente torce pra que o ABC vença, porque uma vaga já é do ABC e ele já tirou o ponto do 13 aqui dentro. O ideal é que ele tire o ponto de todo mundo, né? Já que já tirou o ponto do 13, venceu aqui. Então vamos torcer pra ABC vencer esse jogo hoje contra o Atlético. Já segura mais um ali no meio da tabela. E o jogo e o placar ideal pra Central e Campinense seria um empate. Sem dúvida nenhuma é um empate lá. E é um placar bem plausível de acontecer. Eu acho que é o placar mais provável, inclusive. Um empate lá em Caruaru também nos dá uma chance boa. De vencendo o Souza e dependendo do salto de gols, entrar dentro do G4 já nessa rodada. Isso seria realmente sensacional uma rodada antes do Clássico, porque domingo que vem é 13 Campinense. Acho que sábado, melhor dizendo, né? Acho que é sábado o jogo, não tenho certeza. Então vamos focar aí nessa vitória de qualquer maneira. É o Souza, é a pedra do nosso sapato, não é de hoje. Mas o jogo é em Campina Grande. O 13 precisa se reabilitar hoje. Uma não vitória hoje, um empate, uma derrota hoje, realmente começa a colocar o 13 numa situação muito complicada em termos de classificação. Por mais que o grupo ainda esteja muito embolado, apenas a quarta rodada. Mas se você tem três jogos, já que o 13 já teve o ABC, já teve o Central, se tiver o terceiro jogo contra o Souza e não vencer nenhum, aí num campeonato desse, meu amigo, você não classifica não, viu? Jogando os três primeiros jogos em casa e não vencendo nenhum, realmente fica muito difícil de se classificar. E o Souza tem que fazer valer a camisa hoje. A camisa grande é a do 13. Por mais que as administrações e os resultados recentes contra o Souza não indiquem isso. Mas o time grande do jogo é o 13. E a gente pode ter mudanças aí na escalação que podem ajudar muito o 13 a sair com essa vitória no dia de hoje. A gente imagina, a gente vai ter alguns jogadores, né? Alguns jogadores que não estão mais no elenco, né? No meio dessa semana foram dispensados o goleiro Leandro Santos, que recentemente se recuperou de Covid. Graças a Deus deu tudo certo para ele. Mas com a contratação do João Guilherme estava na cara que não ficariam os três goleiros. O terceiro goleiro normalmente é da base. Então estava na cara que o Leandro Santos seria dispensado, já que o Jefferson, bem ou mal, foi uma figura importante nesse primeiro semestre do 13. Então o Leandro Santos foi dispensado. O Fernandinho foi dispensado. A gente estava estranhando muitos meias, né? Algum desses meias aí deve ser dispensado, porque tem muito meia no elenco do 13. E o 13 estava para contratar mais um aí. E aí, acho que nem chegou a fechar ainda essa semana, mas pode a qualquer momento contratar esse meia. Então o 13 dispensou o Fernandinho. O Fernandinho que chegou, né? Já para ser um... Nessa montagem de elenco para o 13 se reabilitar no Paraibano, já focando na Série D. E o que ele fez foi no primeiro jogo contra o São Paulo Cristal. Foi o único jogador que perdeu o pênalti. E gerou a eliminação do 13. Tudo bem, faz parte, acontece. Mas no jogo seguinte, ele teve expulsão bizonha no primeiro tempo contra o AVC. Deu um cotovelado. Soltou o braço no pescoço do jogador, na frente do juiz. Foi expulso e ali foi fundamental para o 13 perder aquela partida. Então foi o que ele fez para a gente. De bom. Se isso foi de bom, você imagina de ruim, né? Então, Fernandinho, um abraço, tá meu filho? Não volte nunca mais para cá. E o Jairinho também, que já tinha anunciado nas suas redes sociais que não pretendia ficar. Também tinha um contrato se encerrando esse mês. Fez um acordo e também foi dispensado. Provavelmente mais jogadores serão, é possível que mais jogadores que tem contrato encerrando agora em junho, no final de junho, seja essa semana também dispensado. Não tem os seus contratos renovados, melhor dizendo. E aí pode ser que cheguem novas caras também no presente Vargas. A gente já deu uma melhorada boa no corpo do elenco. Mas aí está para chegar mais um volante e mais um atacante, pelo menos. E aí dependendo do que tiver de dispensa, o 13 pode contratar pontualmente. Mas aí um volante e um atacante parece que estão engatilhados aí segundo a direção do 13. Então, mas a gente imagina que hoje o 13 vai de João Guilherme. O Ferrugem, eu acho que se mantém na lateral direita. A zaga, o Marlon volta. Tomara muito que ele fique no banco. Esperamos muito. Acho que toda a noção trezeana espera que ele fique no banco. Não sei se isso vai acontecer. Acho que dá para manter tranquilamente a zaga com o Euler Viana e com o Gabriel. Mas é possível que ele volte com o Marlon titular. Eu realmente não queria que isso acontecesse. E na lateral esquerda, o Bruce. Infelizmente. Infelizmente. No meio, João Ananias e o Levi. E aí vem daí para frente que a gente espera que tenha as mudanças. A gente espera que o Vitor jogue de titular hoje junto com o João Guilherme na armação. Vitor que entrou muito bem. Um canhotinho que sempre entra. E é o melhor meia que se demonstrou até agora na camisa do 13. Então, o João Guilherme e o Vitor. E na frente, o Gindré. E a gente espera que o Alisson Bahia. Que vem entrando bem. Está com o faro de gol. Os três gols do 13 foram dele. Então, acho que o índio não mostrou para que ver até agora. Outro jogador também que acho que foi uma contratação totalmente errada do 13. O Gustavo Índio. O João Leonardo, repito. Falei isso no vídeo passado. Me parece mais jogador do que ele. Mas, enfim. O 13 contratou o Gustavo Índio lá do futebol do Rio. E nem titular absoluto. Acho que ele era para lá. E aí fica essa dúvida se o Alisson Bahia hoje começa a titular. Acredito eu que o Tucho Guimarães vai fazer essas duas mexidas. A torcida toda está esperando por isso. Estamos aguardando muito que isso ocasiona uma melhora na performance do 13. O Vitor de titular. E o Alisson Bahia, que é um atacante de mais mobilidade e que também tem faro de gol. Então, a gente espera que a formação... Qual é a formação que eu espero hoje? Que eu imagino para o 13? Se eu me perguntasse, eu responderia. João Guilherme no gol. Ferrugem. Euler, Gabriel e Bruce. Porque é o jeito. Levi, também porque é o jeito. E João Ananias. Guilherme, Lobo e o Vitor. E na frente o Gindré e o Alisson Bahia. O Birungueto acho que seria uma ótima opção para o segundo tempo. É um jogador que eu sei que... Uma parte da torcida, alguns de vocês que me acompanham aqui no canal, eu sei que tem restrições, não gostam do Birungueto. Eu, particularmente, penso diferente. Acho que é um jogador que pode contribuir. Não necessariamente ser um titular absoluto, como ele vinha sendo no Paraibano, por falta de opções no elenco. Por falta de qualidade do elenco. Mas acho que pode ser, pelo menos, um ótimo reserva. Um cara que pode entrar no segundo tempo e pode ajudar muito o 13. Então, acho que botando o Vitor como titular hoje com o Guilherme Lobo, o Birungueto pode ser uma ótima opção para o segundo tempo. Assim como o Ferrari na lateral direita. Assim como alguns outros jogadores que podem, quando estiverem à disposição, como o Iago Martins, que se machucou e parece que não vai voltar nunca mais. Porque não é possível. O cara ainda era no Paraibano quando ele se machucou e ele não volta mais à disposição. Então, também pode ser um outro cara que pode entrar e pode ajudar. E aí a gente imagina que o 13 contratem ainda mais um atacante e que esse atacante possa chegar também para brigar por posição ali na frente. Mas para o jogo de hoje é isso. São essas as opções. E vamos tentar dar mais esse crédito de confiança ao 13 Futebol Clube para que hoje ele vença e tente mudar, virar de página no Campeonato Brasileiro da Série D. Final de semana que vem é o clássico. Aqui de novo o jogo contra o Campinense. E uma vitória hoje, repito, é fundamental para a gente entrar de igual para igual contra o nosso rival. Buscando essa vitória. O que seria realmente essas duas vitórias contra a Sousa e o Campinense. Acho que colocaria o 13 já em outro patamar em termos de possibilidade de classificação nessa chave. O grupo é muito nivelado, pessoal. O Calcaia, Atlético Cearense. O próprio América de Natal mostrou isso ontem quando não conseguiu vencer o Calcaia. O Sousa. São grupos, são times muito nivelados. Então, só o ABC que eu acho que está um passo à frente. E mesmo assim, o ABC, eu não falei aqui, perdeu a final do Porto Igual para o Globo esse meio de semana. Perdeu o primeiro jogo por 2x1, empatou o segundo jogo por 1x1, depois está perdendo por 1x0. O ABC não conseguiu vencer o Globo. O Globo que não tem calendário, não tem segundo semestre. O Globo foi campeão estadual. O Globo foi campeão. Bateu nos dois grandes, botou os dois grandes no bolso. Foi os dois grandes lá de Rato, de Ratazana, lá no Rio Grande do Norte. E foi campeão por igual ao Globo. Primeiro título do Globo. Parabéns ao Globo. Mostrou que mesmo sem calendário, mesmo com limitações financeiras, é possível fazer um time competitivo para brigar para o campeonato contra gigantes do estado, como são o ABC e a América do Natal. Então, parabéns ao Globo. O ABC vem mais mordido ainda para essa Série D, porque perdeu o estadual muito pressionado. Muito pressionado. Então, a gente acredita que o ABC vai vencer hoje o Atlético Cearense e que os outros jogos vão ser muito equilibrados. Então, a gente espera hoje vencer o Souza e no pós-jogo a gente possa trazer aqui, enfim, depois de vários jogos, um pós-jogo com a vitória do 13. Já passou da hora. Já passou da hora, vamos vencer. Então, é isso. Nação, deixe seu like aí, se inscreva no canal e acompanhe o nosso canal que a gente vai trazer o pós-jogo. Tomara com a vitória do 13 contra o Souza mais tarde. Abraço, nação. Tamo junto.